A tecnologia no campo chegou para ficar e para te ajudar também. O Jacto Connect faz parte do ecossistema digital da Jacto. Ele unifica o acesso aos produtos e serviços da empresa e facilita o seu dia a dia. Tudo ao seu alcance para quando precisar. Você pode abrir um chamado muito mais rápido e ser atendido pelos nossos especialistas em todo o Brasil. Pode conferir os mapas de todas as operações realizadas com as suas máquinas Jacto, reduzindo custos e aumentando a eficiência operacional. Também pode compartilhar informações com todos da fazenda num toque, realizar treinamentos e acessar a documentação técnica dos seus equipamentos Jacto. Se quiser vender uma máquina usada, o Connect também tem um classificado em parceria com a OLX, que abrange todo o Brasil e oferece mais visibilidade para a sua oferta. Se precisar de crédito, não perca tempo e simule o financiamento com nossos bancos parceiros. E se você já tem um, vai acompanhar o andamento passo a passo. Faça parte do ecossistema digital da Jacto para aproveitar todos os benefícios. Baixe já na loja de apps do seu celular. Jacto Connect. Junto com a Jacto, sem sair do campo.